Rapaziada, venho convidar vocês a tá fazendo parte aí da nossa comunidade do Discord, ok? Aí no nosso Discord é onde vai tá acontecendo nossos sorteios, né? Nossos eventos aí de sorteios de promo code, onde acontecerá salas personalizadas, certo família? Aí no Discord vocês encontram também a nossa SCAL aí pra vocês que querem tá vendendo as skins de vocês, quer tá comprando aí a sua conta, tem aqui o nosso chat, é onde o pessoal vende as contas, certo família? E também pra vocês que tá procurando aí o goldzinho de vocês também tá tendo, certo rapaziada? O link eu vou tá deixando aí nos comentários fixado e também na descrição desse vídeo, certo rapaziada? Salve, salve rapaziada! Trazendo mais um vídeo novo aqui no canal. Antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com esses amigos pra gente tá trazendo novos vídeos standoff 2 pra vocês, certo rapaziada? Tropa, é muito importante você estar deixando o like, se inscrevendo no canal e deixando aquele comentário brabo, porque isso ajuda bastante no engajamento dos vídeos, beleza rapaziada? Antes da gente falar sobre, já deixa aí nos comentários de onde é que vocês estão assistindo esse vídeo, se estão assistindo aí do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo ou até mesmo aí no Acre, onde tem os dinossauros, beleza rapaziada? E aí E aí E aí E aí E aí Vem rapaziada Trazendo mais um vídeo brabo aqui pra vocês, beleza? E bom, hoje a gente vai tá trocando uma ideia, né rapaziada? Depois que aconteceu aí a atualização A gente vai tá trocando uma ideia Sobre as manipulações que tão tendo aí no mercado, beleza rapaziada? Após a atualização aí aconteceu algumas manipulações Que deixaram a rapaziada aí no prejuízo Isso mesmo, uma coisa que era pra tá deixando a rapaziada no lucro Acabou deixando aí a rapaziada na merda, podemos dizer assim E bom rapaziada, vocês sabem né Que tá acontecendo aí o evento de bem-vindo ao stand-off, certo rapaziada? No próximo vídeo eu vou tá explicando certinho aí pra vocês Tudo que vai tá acontecendo aí nesse evento, beleza? E bom, cara, teve atualização né E o pessoal tava manipulando spray rapaziada Pega a visão rapaziada, eu não aconselho ninguém tá entrando nessas manipulações dos russos, né? Porque vai dar ruim ainda mais em manipulação de spray, mano Ainda mais em manipulação de spray Só participa da manipulação se você já tem o item na conta de vocês Por quê, mano? Vou tá mostrando aqui, vou tá explicando pra vocês E vocês vão, no final do vídeo, vocês vão dizer sim ou não Se eu tô com a razão aí na questão das manipulações desses safados, beleza? Bom, tava tendo a manipulação aí de alguns sprays, né? Vou tá mostrando aqui pra vocês Nos últimos dias, tá ligado? A rapaziada tava, ó, rapaziada tava manipulando spray E umas P350, muito nada a ver, tá ligado? Só deixa eu achar aqui o spray Cara, se eu não me engano Onde é que tá essa brincadeirinha, mano? Era mais ou menos no 2 aqui Tava 0 ponto... aqui, ó Esse spray aqui, beleza? Eles estavam manipulando, tava pegando um preço legal Certo? Só que era logo de início Já tava, o preço já tava lá em cima Então o que a rapaziada tava fazendo lá no Telegram? Tava lançando os videozinhos deles com o spray baixo, né? E quando você chegava aqui no mercado, ele já tava num preço alto Então, vocês iam comprar, né? Tranquilo, ah, vou participar aqui da manipulação Vou comprar aqui, num preço que tá E vou ver se ele vai subir, né? Ah, recém começou, né? Eles recém postaram lá no Telegram Recém tá começando, né? Vou me dar bem na vida Mas não, rapaziada, o que que pega? Eles se juntam entre eles lá Os maiorzinhos, podemos dizer assim Compram bastante desse... Desse grafite quando tá bem baixinho Vocês nem tão sabendo que tá tendo manipulação Eles tão comprando, tão guardando no inventário deles E largam o videozinho lá Ó, tamo manipulando E a rapaziada vai que nem boi Tudo, comprar, comprar, comprar E quando vê, vocês tão comprando aí os sprays dos caras Sem mesmo, mano Sem saber, tá ligado? Já o preço lá em cima Tá ligado? E mesmo... Daí vocês tão fazendo o gold do cara girar Eles tão ganhando em cima de vocês E vocês tão só perdendo, mano Porque meio que vocês tão fazendo a manipulação acontecer Tá ligado? Não, é os caras que tem muito gold ali Que tão fazendo o bagulho acontecer E eles tão usando vocês Pra tá tirando o lucro em cima Nessas manipulações fakes deles, beleza? Não é que nem o Tears nas antigas Que comprava um monte de negócio E vendia as skin pica das galáxias Por 0.1 Não Eles tão atorando vocês Tão empurrando a janta de vocês aí Nessas manipulações fake Tá ligado? E já não é de hoje que isso tá acontecendo A mesma coisa aconteceu aqui Com essa P350 aqui, rapaziada Eu vou tá mostrando aqui pra vocês Só deixa eu achar essa delícia aqui Na verdade não é, né? Uma merda Acho que é do menor preço aqui, né? É uma... É uma meio estranhinha, pai Cadê essa carniça? Ninguém liga pra isso aqui, tá ligado? Oxi Era P350... Não, era 5 and 7 Tô viajando, pai Tô viajando, tô viajando É O menor preço aqui Esse pau Eu acho que era até essa daqui, ó Família, ó Essa aqui que os caras Tavam manipulando, ó Tá ligado? Essa aqui Os caras tavam empurrando muito Vocês com essa aqui, tá ligado? Como é que o cara vai manipular Uma carniça dessa? Tá louco Os caras tavam largando o Telegram lá E tavam empurrando, ó Legal Tá ligado? Então é uma coisa, rapaziada Que eu peço pra vocês Tomar muito cuidado Com esse tipo de manipulação aí Dos russos do Telegram Beleza? Porque os caras são ligeiros Ok? Mas em questão de manipulações Foi essas que teve aí Teve alguns adesivos que não mudaram muita coisa, né? A gente vindo pro nosso farm aqui Do Viable Collection Ele tá no mesmo preço ainda Não subiu, não desceu Tá ligado? Tá num precinho aí De 22 de Gold Os Arcane aí Tão num preço aí paradinho Beleza? Os Rara aí também Tá ligado? Os Épicos não subiram nada Então, mano O mercado tá bem parado ultimamente Né? A gente vindo aqui Pra as caixas, né? A gente pode ver Que a rival Deu uma caidinha Mas vai subir de novo O pessoal tá comprando Oferta tá caindo aí, né? As ofertas estão descendo E logo mais ele dispara Ok? A nossa Scorpion Case aí Também tá subindo 189 Quem tem bastante caixa guarda Beleza? Não vende Porque esse 55k aí De unidade Vai cair E vocês vão tá lucrando em cima Beleza? Agora a nossa Sharp Case Rapaziada Aí saiu no Saiu Foi pro mercado aí, né? Tá num precinho legal Eu vou até comprar uma aqui Vou comprar, mano Uma por cento e Aqui, ó Vamos lançar essa aqui Vamos ver se a gente pega Uma legalzinha aqui Vamos ver se a gente consegue Comprar uma Naquele pique Vamos deixar aqui Por enquanto A gente vindo aqui Rapaziada Eu acho que era a Rival Não Qual que eu tenho, pai? Acho que é aqui, né? A Scorpion eu tenho 20 Beleza? Pra gente tá dando aquela brincada E a Rival Eu tenho 6 Beleza? Rapaziada Tá dando uma brincada também Ao decorrer dos anos Eu tenho uma Furial Case aí Que eu ganhei do Victor Né? Eu botei por 20 mil Aí ela já tá Quase 1k Ela já bateu 1k Na verdade Só que agora caiu Por conta da atualização Não tem problema, mano Quanto menos oferta Melhor pra mim Certo? Vamos ver aqui Ué, os caras tão loucos Pra comprar caixa mesmo, né? Vamos tá botando aqui Família, ó Zero ponto Eu só Não tô com pressa Pra comprar mesmo Vamos deixar aqui Só pra tá dando Aquele lucrinho mesmo Eu vou botar Eu quero ver se eu consigo Converter o meu O meu farm Pra 2k E eu comprar 20 caixinhas Dessa aqui Tá ligado? Porque eu vou lucrar Muito em cima Como vocês podem ver Eu já tenho bastante lucro Na Rival E na Scorpion E na Furial Case Beleza, rapaziada? Então é só decorrer do tempo Aí pra Sharp Case Tá valorizando também Certo, rapaziada? Aí comprei 100 de Gold Tamo no lucro Legalzinho Não é segredo Beleza Vamos guardar ela aqui Já vamos encontrar no mercado Já vamos colocar pra vender aí Por 5k Que vai ser o valor Que eu vou vender Daqui a alguns anos Vai demorar Mas não tem problema Certo, rapaziada? Esse vídeo aqui Foi mais pra estar trocando Uma ideia com vocês Tentando aí Abrir os olhos de vocês Sobre as manipulações Fakes E aquelas coisinhas todas Ok? Tamo junto é nóis Até um outro dia Rapaziada Tchau 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 Tchau